Olha só pra esses pirralhos. Mal chegaram e já se sentem em casa. Essa flor, toda natureza. Dizem que ela tem um super olfato. Deve até sentir o chulé do tio Teo. Ainda tem a ciseca. Todo certinho. Tem mania de limpeza, sabe? Muito suspeito. Como assim suspeito, Berenice? Max! Oi. Nada não. Vai lá, seus amiguinhos, vai. Vem aí, a nova temporada de D.P.A. Estreia dia 17 de maio, 7 da noite.